Olá galerinha da minha internet, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você ainda não me conhece, eu sou o Marcelo, seja bem-vindo ao meu canal. Se você já me conhece, você sabe que eu estou aqui para mais um vídeo de lente de contato. Se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. E já vou orientando que aqui, nesse G que está passando aqui em cima, eu estou sorteando um lente de contato agora no dia 31 de dezembro de 2018, para você iniciar o ano já com novos olhos brilhantes. Vocês vão reclamar, Marcelo, que você só tem essas lentes? Não, gente. Eu tenho muita lente para mostrar para vocês ainda. Mas, por enquanto, eu vou mostrando essas, que são as que eu mais estou gostando no momento. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. E hoje eu estou trazendo para vocês a Yurman Lay. Vem nesse vidrinho, né? Como você já sabe. A Yurman Lay Orlando Ismael. Não sei se é assim que vocês vão me desculpar mais uma vez. Meu inglês é péssimo, como eu já disse, né? O importante mesmo é vocês focarem na lente. É uma lente de contato anual de curvatura base 8.6, diâmetro 14.0. São muito confortáveis, assim como as demais da mesma marca, né? Porque tem a mesma marca, tem várias linhas. Tem a Orlando, tem a Cláudia, a Cláudia R, a April e várias outras ainda que eu vou trazer aqui algumas para mostrar para vocês. Como vocês já sabem, meu olho natural é caixão claro. É um caixão bem claro. E essa lente é uma lente de contato verde com bordas. Ah, Marcelo, mas você falou que não gosta de bordas. Não, não é qualquer lente que eu gosto com bordas. Essa ainda é uma das minhas favoritas com bordas. Eu vou colocar a lente e volto aqui para mostrar o resultado para vocês. Gente, esse é o resultado com a lente. Ela é muito confortável, assim como as demais da marca. Ela entrega para a gente o que realmente você procura. Se você procura um verde esmeralda, você encontra aqui nessa lente. Porém, o único defeito que eu acho dela, que não é nem defeito, é o único contra que eu teria, seria devido à borda ser um pouquinho marcada. Mas eu acho que é mesmo questão pessoal de não gostar de bordas. Ela tem a pupila pequena, porém é uma pupila esfumada, que é o que eu gosto, que dá um degradê melhor nos olhos, que deixa a lente mais natural nos olhos, porque, tipo, aquelas pupilas marcadas, deixam a lente, na minha opinião, mais artificial, né? Dependendo do tamanho da pupila, porque tem umas que ficam muito marcadas e não tem nenhum tipo de degradê. Com isso fica o contraste da lente com a cor natural do seu olho. Ela é um verde muito bonito. Vou aproximar aqui para mostrar para vocês. Desculpa aí a câmera não focar o necessário, né? Que seria para vocês verem bem a lente. É porque eu gravo com o meu telefone, com a câmera frontal. Porém, eu vou mostrar para vocês em outros ambientes. Vou mostrar na luz branca e na luz externa fora da minha casa, como os demais vídeos que eu faço para vocês. E quero saber a opinião de vocês sobre essa lente. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Rapidez e eficiência é com ela mesma Se você gostou, dá um like Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos Comenta aí o que você achou dessa lente Se você não gostou, dá um dislike Diz aí por que não gostou Porque aqui, críticas construtivas Sempre serão bem-vindas Então é isso, gente Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo